Então tá bom, então vamos chamar a vinheta do Vlamir Brandalize e botar o Branda no ar. Vamos lá. Notícias da Soja, Leidson. Notícias da Soja, com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Entrar. Muito bem, Vlamir Brandalize. Só no computador ali, no celular, vendo os números, olhando o relatório. Leidson, ponha o Vlamir do lado e coloca o preço. O mais importante é o número, o índice. Deixa eu ver como é que está. Então, perdeu os 11,60, hein, Vlamir? 11,58, hein? Menos 6 agora, menos 600. Nós estamos com suporte nos 11,50, né, João? Justamente porque o relatório não trouxe grandes novidades. E o relatório até frustrou a maioria das pesquisas. Lembra que você citou aí no começo da semana a pesquisa do Wall Street Journal, lá, que estimava que a sala brasileira ia 151,7. Eu achei que estava muito, corte muito grande. E, na realidade, o uso não cortou nada, né? Ele manteve 155 milhões de toneladas para a sala brasileira. Manteve 50 para a Argentina. E, com isso, deu um banho de água fria aí nas projeções. Aí, ele teve um leve aumento no estoque final americano. O estoque final americano, ele foi para 9,3, era 8,6. Aumentou porque eles estão cortando exportação, que era o que a gente já vinha falando, né? Porque os americanos estão exportando menos que era previsto e menos embarques e menos contratos novos. Justamente porque aquele problema lá que você está contando sempre aí, que é o problema de passar no canal do Panamá, né, João? Então, é dificuldade dos americanos. E aí, nós estamos exportando o recorde histórico aqui e comendo a fatia do bolo americano. Mas não ajudou nada o relatório. O relatório foi fraco, João. Então, porque também não está, o relatório também não está focando a tendência de plantio americano ainda, né? O plantio, a tendência a gente vai ver em maio, é isso? É, no próximo mês aí já saem os primeiros das primeiras projeções, né? Então, já começamos a ver aí que rumo vai tomar. Mas, em princípio, a safra americana, ela deve vir aí nessa nova safra, né? 120, 123 milhões de toneladas esse último ano aí. O dado que o USA divulgou hoje da safra deles é 113,3, né? Eles tiveram um problema de clima forte lá. Então, é possível que cresça até 10 milhões de toneladas. Isso vai um alerta para o pessoal, para quem está fazendo barter, quem não fez barter, quem não se preparou com os insumos. Porque o mercado esfriou de novo, né, João? O cavalinho, ele está meio na cocheira, está assustado, né, João? Esse mercado aí não mostra rumo definido e para cima está difícil, né? Agora se afastou mais ainda dos 12 dólares, né? Bom, assim, você tentou ser, de uma forma educada, né? Sendo otimista. Mas o fato é que você deu a manchete, né? E, infelizmente, nós perdemos os 11,70, a gente estava brigando pelos 12. Aí, descemos para brigar nos 11,70. Agora, o suporte é 11,50, Valmir? É, agora nós caímos no suporte de 11,50, é um suporte bom, né? Só que é muito longe. Suporte bom. E os níveis que os produtores tinham trabalhado aí nas semanas anteriores, né? Que chegou aí a rodar na faixa de 12 dólares, alguns momentos até acima, né? Então, agora nós estamos bem abaixo. Nós estamos aí quase 50 pontos abaixo do que andou, no melhor momento, em duas semanas atrás. O ambiente se tornou mais frágil justamente porque ainda continua apostando lá que a Saba Brasileira é acima de 150, né, João? Talvez não seja o 155 que nem a USDA está apontando, mas a USDA está bem conservadora e segurou o 155 justamente porque tem previsão, tem estimativa de empresas brasileiras de consultoria que falam até 156 por aqui. Então, aqui é uma dúvida. A Conab, hoje, você viu aí o dado da Conab, né? A 146 milhões e pouco. Ninguém acreditou nisso, né, João? Veja, a Conab antigamente divulgava dados muito otimistas, né? Com safra maior do que era a realidade e agora trouxe um dado mais frágil. A grande questão é que a Conab, eu acho que eles estão com um erro importante ali na área plantada, né? A área da Conab, eu acho que está muito abaixo do que é a realidade dos campos, né, João? Então, isso está dando uma diferença, né? Daqui a pouco a gente volta para o USDA para projetar o futuro, mas então, já que você está se referindo à Conab, Gleidson, põe a manchete da Conab, safra de grãos estimada em 294 milhões, ponto 1. Isso é geral, né? Feijão, trigo, milho, etc. Total, né? Total de grãos. O fato é que esses números representam 8% a menos de produção, 8% por causa do El Ninho, e o que equivale a isso a 25,7 milhões de toneladas a menos a serem colhidas. 26 milhões a menos, que é o que perdemos para o El Ninho. Certo, Vlamir? Exatamente. Então, estamos perdendo bastante, né? E o que mais perdeu nesse ano foi o Mato Grosso, né, João? Então, o Mato Grosso perdeu o maior volume desse potencial produtivo que nós tínhamos. Tá, voltando aí ao relatório do USDA, mas agora colocando a Conab, o Rodrigo Tessari está dizendo aqui no meu YouTube, preços melhores da soja serão difíceis, vai ser bem difícil, somente por um milagre. Não existe isso, né? Vamos analisar aqui. O milagre chama-se Laninha, né, Vlamir? Então, assim, o Notícias Agrícolas já está dando aí que o Laninha, na próxima estação chuvosa, não atualiza para 60% de chances do Laninha já durante o próximo verão, né? Então, nós vamos ter uma safra debaixo do Laninha. E a conclusão que a gente tem, que é costume, claro, não estamos fazendo prognóstico, só o costume, né? A normalidade é que com o Laninha teremos mais produção de grãos, porque desta vez foi o inverso, né? Provavelmente, com o Laninha vai ser afetado o sul do país de novo, mas o restante do país, né, Paraná para cima, terá uma tendência de maior produção. Isso é bom em termos de produção, mas é ruim para preço lá na frente, né, Vlamir? É, João, não adianta a gente querer antecipar muito, né? Porque o que manda mesmo no mercado e faz Chicago subir e descer mais do que o restante do mundo é a safra americana, né? O umbigo americano é sempre visto como melhor que os outros. Mesmo que hoje os americanos já não são o maior do mundo na exportação, mas eles são formadores de cotação. Então, agora está plantando milho, daqui uns dias começa o plantio de soja. Vamos ver como é que vai andar o clima, né, João? Porque esse clima que não foi favorável na América do Sul esse ano, pegando problemas graves por aqui, ele pode se refletir lá. E se refletir lá, automaticamente, esse mercado volta a 12 com tranquilidade. Basta que tenha algum problema de clima por lá, o mercado vai olhar muito mais otimista para cima lá em Chicago se o clima não vier de acordo com a expectativa que seria um clima normal, né? Então, tem muita coisa para acontecer. E isso nós pensando aí até o começo de julho. Se até o começo de julho não acontecer nada e a safra americana estiver andando bem, aí sim nós vamos ter que trabalhar com a ideia que talvez o suporte efetivo, com a nova safra da América do Sul sendo maior em área, aí sim o suporte pode cair para 11 dólares e a resistência forte 12 dólares, né? Hoje ainda nós estamos com suporte forte 11,50, resistência muito forte 12,5 e resistência média aí nos 12 dólares. Então, tecnicamente, nós estamos na janela nesse momento de 11,50 a 12 dólares. Aí vai depender como é que vai andar agora a situação da safra americana por lá, né? Essa análise que o Vlamir está fazendo, não é específica dele, é análise dos grandes fundos, das grandes empresas, né? Eles olham isso, seus especialistas chegam praticamente à mesma conclusão do Vlamir. Falando nisso, nós estamos continuando mostrando os números, uma intensa volatilidade após o relatório, são 15 minutos após a saída do relatório. Já foi a 11,62, está a 11,59 agora. Estamos focando, por enquanto, na soja, depois vamos falar de milho, trigo, o café lá em cima explodindo, o Sérgio vai trazer esses números. Vlamir, como é que funciona o planeta Terra, ou seja, quem precisa comer, e olhando esse relatório do USDA aí, esse número pulando nas telas aí, como é que é isso e como é que é a reação? Olha, João, o fator aí, por exemplo, a soja está barata, né? Hoje, soja e milho estão baratos ambos, né? Automaticamente, deixa óleo de soja também barato e automaticamente nós vamos ter demanda crescendo, porque há problema de falta de alimentos na Ásia, né? Então, eles estão com problema novamente na safra de arroz, lá vai ter pressão de oferta, o mercado de oferta menor do que a demanda, né? O mercado segue aquecido por lá e eles vão buscando outras alternativas de alimentos, né? E você pega hoje, por exemplo, os indianos estão no mercado buscando óleo, óleo vegetal, né? A demanda de óleo vai crescer e isso traz apelo positivo, né? Mesmo que o trigo hoje em queda aí forte, né? Em Chicago, mas a demanda é potencial, ele vai evoluir. A grande questão é que nós estamos aí, quer ver, ó, o resumo da ópera aí da soja, né? Então, o estoque inicial, o USDA reduziu ele, era 102,2, veio para 101,1, 101,3. Então, o USDA cortou 900 mil toneladas de estoque inicial, é sinal de que a demanda do ano passado foi maior do que era projetado. A safra, João, ele veio com 396,7, era 396,9, tirou aí algo perto de 200 mil toneladas, isso para o mercado não é nada, né? E com relação à demanda, a demanda, ele não teve uma grande alteração, até cortou um pouquinho, a demanda veio com 381,1 e era 381,9. Então, ele tirou levemente a demanda, justamente porque a exportação americana está menor. E ele está cortando um pouquinho da demanda americana, né? Então, esse é um ponto, né? Basicamente, o meu relatório, ele está negativo, porque os dados americanos foram desfavoráveis aí para os americanos, né? Porque no quadro, a Argentina e o Brasil não trouxeram novidade, está tudo igual, né? Então, ele não mudou. E para a China, que seria o fator demanda que poderia trazer um apelo, não trouxe nada de novo. Manteve a importação chinesa em 105 milhões de toneladas, provavelmente vai ser recorde histórico, o número é recorde histórico, a demanda chinesa é 120,5 milhões de toneladas, é recorde histórico também, ou seja, a demanda segue no mesmo rumo que estava. Então, ele não trouxe a novidade, basicamente foi aumento de estoque americano, queda de demanda americana e queda de exportação americana, trazendo esse apelo negativo, mas o mercado esperava que cortasse a safra brasileira. Eu também acreditava que ia cortar, pelo menos um milhão, um milhão e meio ia cortar. Não cortou nada, porque eles continuam desconfiando que a safra real brasileira, ela é maior do que está sendo comentada por aqui. Não estão dando nem bola aí para a Conab, a Conab está longe, a Conab está quase 9 milhões de toneladas abaixo, aparentemente perdeu credibilidade, e a Conab lá no mercado internacional. Está resumindo, fazendo um resumo, o foco agora continua sendo a safra da América do Sul que está se encerrando, as colheitas estão andando lá no Rio do Sul, lá em cima já foram feitas, então os números estão mantidos em 150 no Brasil e 50 na Argentina, 200 milhões aí no mercado. E depois, já mês que vem, a partir de agora, claro, mas pelo menos mês que vem a gente vai ter os números, o olho para a safra americana. O Vlamir está tentando não ser pessimista, mas ele dizia ontem, olha, pode ser que venha números ruins, e vieram, porque nós estávamos com 11,70, procurando os 12, esquece, agora é um suporte de 11,50. Acho que esse é o resumo desse relatório do USDA, divulgado há 19 minutos atrás, certo, Vlamir? Exatamente, João, é isso aí, não tem novidade importante aí, pegando pelos miúdos do relatório, não tem nada de apelo positivo, então, tecnicamente, o relatório veio negativo. Tá, nós estamos continuando mostrando aí o sub-10, a volatilidade, esse é o primeiro vencimento, o maio, 11,62. Gledson, já dá para pegar a B3, e dá para pegar também a própria CME, tem delay, mas vamos ver como é que modificou a CME, aí tem 13,08, último contrato para maio, 11,59, julho, 11,72, agosto, 11,71, setembro, 11,59. Só como referência, né? Porque o número real mesmo é esse que o Gledson está mostrando em tempo real. Vamos na B3 também, olha aí, no vermelho, descendo, maio, 25,52, julho, 25,76, agosto, 25,89 dólares por saca, base porto de Paranaguá, é, enfim, não veio um número legal, não foi desta vez, certo, Vlamir? Exatamente, João, e o mercado já está trabalhando um real a menos que de manhã, então, faz um, é que nem a gente vem falando, né, pessoal aí, aproveitar, fazer os barter, fazer as trocas, aproveitar os insumos, porque a fase de baixa dos insumos praticamente está passando e não há garantia que a soja vai seguir o mesmo rumo aí que vem pela frente o custo, né, então, o produtor tem que se preparar, tem, tem, tem muito produtor que fez relação de troca, fez os pacotes aí, com valores aí dentro do melhor momento em dois, três anos, João, então, é, o produtor fica esperando aí, aquela turma dos 150, não venda que vai a 150, 160, agora que o mercado está nesse tipo aí, que o produtor está se apavorando e, aparentemente, que nem você falou aí, eu não estou vendo grandes coisas aí para trazer um mercado positivo no curtíssimo prazo, hein, a única alternativa seria rezar para São Pedro ferrar os produtores com clima lá, né, mas isso teria que acertar com o senhor São Peter, né, e São Peter é americano, não é brasileiro. É, tem os amigos aqui, são os mais estridentes, gritando aqui no meu YouTube, que o USDA é isso, que o USDA é aquilo, que a Conab é aquilo, não adianta, o comprador internacional olha para o USDA. Flamir, temos condição de passar negócio de hoje ou todos se alteraram? Olha, João, os negócios andaram um pouquinho de manhã, foram poucos, mas andaram, o pessoal tem feito, o produtor que está mais cauteloso, ele tem fechado, ele não está deixando o bonde, né, não é um momento de cavalinho efetivo, né, mas vamos assim, um mini pônei aí, né, então o pessoal tem feito alguns volumes, hoje o mercado de balcão ali no Rio Grande do Sul, ele manteve 118 a 122, 118 lá nas missões, 122 perto do Porto Rio Grande, eu acho que já estão, pela condição que está o Porto, Chicago, e mesmo com a melhora dos prêmios, já estão pagando mais, pelo menos 2 reais a mais do que poderia, então, está valorizado no mercado gaúcho, no mercado do restante sul e sudeste, ele já começou a recuar, o pessoal já está me passando aqui, a parte da tarde, hoje é 107, as posições mais baixas, atentos 117, 118 aqui na região de Ponta Grossa, o mercado caiu em média 2 reais aí no balcão, justamente em função de que Chicago está frágil, né, Chicago agora está mais de olho no 11,50 que no 12, né, João, então, essa condição. Mercado de Porto, Porto Rio Grande, que ontem trabalhou 127,50 a 133, hoje de manhã ele trabalhava 126,50 a 131, e agora já estão me passando o spot curto aí, 125,50 e 130 no julho, 3 reais a menos que ontem aí o julho, né, que é um mês que tem muito interesse. O Porto de Paranaguá, de manhã era 125,50 e chegava a 131 no julho, agora já estão falando em 129, no máximo 130 no julho com começo de agosto, também caiu 2 reais, mercado recuando, é o fator relatório, o mercado esperava que viesse alguma novidade de corte de safra efetiva brasileira, que poderia ser uma novidade, e não veio, porque o mercado internacional, o USDA com seus analistas e seus satélites estão acompanhando o desenrolar, e aparentemente, João, lá no mercado internacional, eles acreditam que a safra brasileira foi acima de 46,50 milhões de hectares, e a Conab está com 45 e pouco, então está dando um déficit aí de um milhão e pouco de hectares, e isso reflete aí mais de 3, 4 milhões de toneladas, talvez, na produção. Esse eu acho que é a grande diferença que está entre as opiniões, mas sabe, o mercado internacional lhe dá importância para o USDA e não dá importância para ninguém mais, então é assim que está fluindo lá. Vamos aos prêmios nos portos? Os prêmios estão dentro dos melhores momentos, né, João? Bom, agora eu abri o 10 positivo do vendedor, com 10 negativo do comprador, o maio 10 também, com 10 contra 10, né, 10 positivo contra 10 negativo, junho é 20 positivo com 10 positivo, ou seja, nós estamos com um prêmio praticamente positivo, já andando de agora em diante, então isso é o melhor momento desde o começo da temporada. O julho 40 com 15 positivos, o agosto 55 a 60 do vendedor, frente a 25 do comprador positivos, os prêmios melhoraram, mas não está conseguindo segurar, né, essa pressão, né, nós saímos de 12 dólares e agora já estamos abaixo de 11,60, nós perdemos mais de 40 pontos aí em questão de duas semanas, e o prêmio melhorou, 30 pontos, 20 pontos, mas não compensou, né, por isso que nós chegamos até 134 no melhor momento, no Porto Júlio, e agora já falam em 129, 130, né, está quase 4, 5 reais a menos do que trabalhou nos melhores momentos aí de duas semanas atrás. Eu vejo cada opinião absurda, ninguém nem vou entrar nessa, mas enfim, estou aqui cozinhando o galo... Estão jogando casca de banana para você aí? Ah, mas enfim, estou aqui cozinhando o galo 25 minutos depois do relatório, tentando ver se acontece alguma coisa no planeta para os preços reagirem, jamais, dali está 11,60, 11,58, fica ali, e fica olhando o seu rosto... O pessoal, se era para acontecer, já foi, deixa eu só ver aqui se tem alguma novidade no farelo e no óleo, que poderia ser algo importante, vamos lá, farelo, farelo, ele trouxe um leve aumento na demanda, uma leve queda no estoque, mas não é nada importante, é, farelo da China, que seria o fator que é o maior, que mais consome, não mudou nada, no óleo, vamos ver o óleozinho aí, o óleo teve até leve aumento no estoque final, a nível global, também não trouxe novidades, poderia trazer aumento de importação da Índia, que está com 3,3 milhões de toneladas, não mudou, a Índia é o maior importador mundial de óleo, não teve alteração, a Argentina também não teve alteração, vai manter a exportação argentina aí de 4,8 milhões de toneladas de óleo, o farelo argentino, que também seria um fator importante, mantendo em 24,4, não tem novidade, João, a novidade foi que não trouxe novidade e manteve a sala brasileira de 155, é sinal de que vai mudar muito pouco, provavelmente o uso vai fechar a temporada acima de 150 na sala brasileira, e isso é um entrave para a gente evoluir as cotações, então nós vamos ficando navegando, é 11,50 de suporte, está bom, o suporte ainda tecnicamente, mas a resistência agora já está abaixo de 12, se a gente for olhar fiamente gráfico, então hoje a resistência é 11,90, já não é mais nem 12. Não, duro, eu fico pensando nos 90 milhões de toneladas de soja que não foram fixadas ainda, o pessoal ficou esperando um milagre e ele não veio com o relatório desta quarta-feira, 10 de abril de 2024, Dom Vlamir, vamos encerrar a soja. É, João, tem bastante soja, nós estamos com perto de 68 milhões de toneladas negociadas, num volume de 150, vamos dizer assim, de safra, a questão é que, enquanto nós ficarmos batendo aí a tecla, tem uma grande parte que fala, não, a safra não é 150, a safra não é 150, a questão é que o mercado acredita, né, e o mercado é que faz a cotação, então é por aí que a gente tem que entender, e a gente tem que provar que a safra não é essa, e na realidade os armazéns estão todos cheios aí, no Paraná, aí no produtor, está com grandes volumes aí para negociar, tem muita sorte para negociar, esse é um ponto importante. A boa notícia é que nós vamos seguir com prêmios levemente melhorados, é impossível aí que nos próximos dias nós vamos ter prêmio positivo em todos os meses cotados, e talvez nos próximos dias nós vamos ter prêmios positivos aí para fevereiro, março, a safra nova, que daí seria cavalinho encilhado para prêmio do ano que vem, porque quando a gente deparar que nós vamos plantar mais e vamos colher mais para o ano que vem, aí é bem possível que os prêmios depois invertam, mas por enquanto nós estamos numa linha de melhora dos prêmios e vamos trazer condições para o produtor talvez ter condição de fechar prêmio aí melhor do que estava anteriormente. Lembrando que antes do plantio da sala brasileira, os prêmios variavam de 140 a 170 negativos, e hoje nós estamos na média de agora até julho com prêmios aí de 20 positivos, a 25 positivos, então isso é um fator importante, nós crescemos 1,10 dólar aí na média por bucho no prêmio, que acaba compensando um pouco essa queda do Chicago.